Mas nós fomos dotados dessa capacidade de amealiar conhecimento, de amealiar sabedoria e quando nessa bênção do esquecimento chegamos aqui e temos vedada a nossa lembrança para alguns fatores que certamente são importantes que não nos lembremos, mas paralelamente a isso nós sentimos que ao nosso lado sempre caminha aquele mentor ou anjo da guarda ou guia ou protetor, não importa o nome que nós queiramos dar mas todos nós estamos ali assessorados por este irmão maior que a todo momento aguarda que nós possamos ouvi-lo e nós fechamos os nossos ouvidos, porque muitas vezes a dor ela nos impede de seguir o ensinamento de Jesus aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça, aquele que tiver olhos de ver, verá e nós fechamos os nossos olhos, porque quando a dor se interpõe a nossa frente e nos parece desproporcional exatamente naquele momento que nós deveríamos acionar essa boa semente que está ali criando raízes na nossa alma nós acabamos nos esquecendo, se Deus não soubesse da nossa capacidade em compreender que ele não castiga, que ele não premia, que ele dá a oportunidade para todos nós podermos vencer as nossas mazelas se nós não tivéssemos essa certeza, o que seria de nós? o que seria de nós quando nós chegamos no nosso trabalho e o nosso patrão diz assim você está dispensado o que seria de nós quando o médico chega para nós e diz seu filho está com uma doença incurável o que seria de nós quando aquele companheiro ou companheira chega para nós e diz estou indo embora todas essas situações que nós podemos enfrentar na vida estão previstas pelo planejamento divino e quando Deus nos dá a carta branca vá, porque você já pode ele realmente coloca em nossos ombros a cruz do tamanho da nossa capacidade não tem nenhum de nós que receba uma prova maior do que as suas forças possam permitir por isso meus irmãos, essa sementinha, ela mais não é do que a fé essa fé raciocinada que Kardec veio nos trazer e que nos mostra hoje a grandeza desse pai de amor porque até pouco tempo nós temíamos a Deus hoje nós amamos a Deus até pouco tempo nós tínhamos aquele medo de ir para o inferno hoje nós compreendemos que o homem criou esses títulos, esses locais, essas lendas, esses dogmas para nos ter no cabresto, para nos ter nas mãos para nos atemorizar, nos assinando com um céu fictício, com um local onde se pudesse chegar e ficar ali ocioso, sem fazer nada simplesmente porque você na terra não cometeu um pecado grandioso como nos foi passado quando éramos crianças espiritualmente hoje meus irmãos, voltando ao nosso início chegamos a casa espírita por quê? porque já caminhamos pelas veredas tortuosas porque já nos deparamos com muitos dogmas que nos afugentaram da verdadeira crença do verdadeiro amor, da verdadeira razão da verdadeira fé que nos diz você realmente vai se defrontar com tristezas com problema, com lutas, com desafio mas você é maior do que eles quando nós chegamos a casa espírita e nos energizamos pelo passe isso não significa que esse passe está nos libertando de nos defrontarmos com provas e sofrimentos muito pelo contrário esse passe, essa energia está nos fortalecendo para quando sairmos daqui para enfrentar o mundo lá fora olhamos os problemas e nos sentimos tão maiores do que eles essa é a finalidade da doutrina espírita fazer com que o homem cresça na sua fé, na sua esperança na sua vontade na sua saúde espiritual na sua energia na sua confiança em si mesmo e quando Jesus nos demonstrou no seu caminhar sobre a terra tudo que nós poderíamos fazer seguindo o seu exemplo em nenhum momento ele acenou para nós com a possibilidade do fracasso nós que estamos aqui somos todos vencedores vencemos até chegar aqui cada um de nós venceu os seus desafios venceu as suas provas que não são iguais para ninguém como falamos inicialmente a dor não se mede a dor se compreende o que para um pode representar uma dor homérica para outro pode representar apenas um acidente de percurso porque nós estamos trilhando na estrada exata que é propícia para a nossa evolução para o nosso crescimento temos verdadeiros missionários que na terra enfrentaram problemas gravíssimos que nós só de pensar já nos assustamos e temos companheiros nosso que com uma perda irrisória perdeu o tapete da sala já ficou doente já caiu de cama e temos aquele missionário que enfrenta provas valorosas e olha para Jesus e diz Senhor muito obrigado porque eu sei que neste momento Tu estás comigo e me encaminha para o caminho da vida e assim meus irmãos quando nós formos analisar no nosso íntimo a parábola do semeador vamos nos lembrar hoje eu sou a terra fértil vamos conversar com Jesus e dizer Senhor da vida eu que caminho no terceiro milênio junto do Teu amor é porque passei Senhor por estradas diversas por caminhos dolorosos caminhos pedregosos enfrentei lutas que hoje serei vencedor mas que no passado eu fracassei porque realmente eu não Te amei como deveria Senhor da vida me receba no Seu reino de luz porque cada dia que vivencio nesta experiência eu me sinto crescer eu me sinto evoluir ah Senhor que maravilha eu me sentir agora integrado na Sua boa nova porque em outras existências por certo eu tive a desplicência daquele que não amava não compreendi e não perdoava ah Senhor quando eu caminho ao Seu lado como estou agora sinto meu coração em festa porque posso olhar aqueles que caminham comigo e tentar compreender que não estamos ainda falando a mesma linguagem mas temos a mesma romagem estamos na terra em busca da evolução permita Jesus que o calor desta noite fique no meu coração e me conduza para que ao sair daqui eu possa olhar aquele irmão com o qual eu não me entendo aquele desafeto que ainda me incomoda com a Sua passagem mas que eu tenha caridade Senhor de poder olhar e dizer falar para Ele do meu amor Senhor permita que todos nós ainda nessa existência possamos olhar para o nosso interior e dizer como eu sou grato meu Pai porque me colocastes na terra no presente momento diante de situações que farão o meu crescimento muito obrigado Jesus porque é no Teu reino de luz que eu estou caminhando e eu sei que com a Tua presença e a minha fé deixarei essa vida o dia que me chamares levando as minhas mãos cheias de conquista conquista no bem conquista no amor conquista no trabalho conquista do progresso obrigado Senhor porque na parábola do semeador eu me encontro agora feliz porque sei que passei pelos estágios anteriores e agora Jesus usufruindo desse amor que a boa nova nos traz eu posso dizer muito obrigado Jesus porque tenho no meu coração a sementinha do Seu amor e assim Senhor querido guia-nos pela vida guia-nos pela estrada fora fazendo com que cada um de nós possa realmente a cada noite olhar para as estrelas e dizer um dia estarei aí porque conseguirei fazer com que as sementes da boa nova brotem no meu coração muito obrigado Senhor